Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube, galera fantástica. Primeiro pessoal, quero agradecer a cada um de vocês por estar disponibilizando do seu tempo para assistir o meu vídeo. E esse vídeo ele não tem talvez uma importância tão grande, mas eu acredito que para algumas pessoas ou para muitas pessoas pode ser bem útil. Pronto, aqui se trata de uma lavadora Electrolux 15 kg. Pessoal, essa lavadora ficou parada há muito tempo, muito tempo. E isso pode acontecer com muitas máquinas de muitas pessoas aí, por ficar parada há muito tempo ou até mesmo por acontecer o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi alagamento. A máquina ficou num lugar que alagou. Então vocês podem ver, a caixa embaixo danificou bastante, apodreceu o gabinete, olha aqui, saindo ferrugem. Apodreceu bastante o gabinete. Aqui é litoral também. E no litoral apodrece muito por causa da maresia, né pessoal? O sal do mar. A maresia que vem pelo ar, que vem pela neblina, pela chuva. E ainda pegou água. E a água aqui é bastante ácida. Mesmo a água da chuva, mais ácida que em outros lugares, no interior, fora de mar. E o que aconteceu aqui é bastante chato. Porque travou o motor. Travou o motor. Aí você pensa, todos os jeitos para destrancar o motor. Nenhum jeito é possível. Então tem que tentar tirar a correia. Mas só que para tirar a correia, é preciso rodar a polia para que a correia saia de um lado e vá rodando. Mas a correia não vai sair, porque está bem esticada. O cesto aqui dá para perceber que não está travado. Pelo menos um pouco. Pode ser que não mexer, ele apareça algum travamento. Porque o rolamento às vezes cede um pouco e depois para. Mas a princípio não. A princípio é só o motor que está travado. Então para nós tentar destravar esse motor. A primeira coisa seria tirar a correia. Como ela não vai querer sair. A não ser que soltamos essa polia aqui. E tentamos tirar. Puxar ela. Talvez saia a correia mais fácil. É uma tentativa. Mas tem outra forma que pode ser mais fácil para mim. E para vocês tirar uma correia dessa. Ou então fazer com que o motor destrave antes mesmo de tirar a correia. Vou pegar uma ferramenta aí pessoal. E aí eu vou ver se eu consigo fazer esse primeiro passo. Que seria o passo que eu usaria em primeiro lugar. Tentar fazer o motor soltar. O motor está muito preso. Mesmo enfiando chave. Já enfiei chave aqui. Tentei. Ele está travado mesmo. E já não é de agora que eu sei que ele está travado. Porque a outra vez que eu estive aqui. Faz um tempo. Esse motor já esteve na minha mão. Já mexi nessa máquina. E ele já estava trancado. Só que aí eu não destranquei ele aquela vez. E agora ele endureceu mais. Então para destravar um motor desse. Vou usar a forma que eu mais uso. Que é a mais prática. E às vezes mais rápido. Eu vou usar uma ferramenta. Um martelo ou uma marreta. E vou dar uma pancada ou duas aqui. Talvez mais né. Em cima desse eixo. Tá. Bem na ponta do eixo. Vou dar uma marretada. Uma batida com marreta ou com martelo. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte. Não pega e chega batendo a torta direito aqui na ponta. A ponta do eixo. Por que? Você vai bater na ponta do eixo. Basta uma martelada. Esse eixo vai arrebitar um pouco aqui. Vai expandir. Entendeu? E aí se você precisar tirar. A polia uma hora dessa. Não vai sair. Porque não vai ter espaço para lixar a ponta. Esmerilhar aqui para afinar. Para tirar. Então pega um pino de ferro. Coloca bem no meio do eixo. E bate no meio do eixo. Com o pino de ferro. Coloca o pino de ferro. Olha aqui como é que faço. Mais ou menos assim. Claro que não vou bater na chave. Coloca o pino de ferro bem no meio do eixo. E dá uma martelada no pino de ferro. E daí observa. Ver o que aconteceu. Se deu resultado. Ou não. Vou achar uma marreta e um martelo. E já venho mostrar para vocês a continuação. Então galera. Vamos continuar aqui. Vamos ver se vamos dar uma pancada aqui. E fazer com que ele venha girar. Tentar sempre bater no meio aqui. Para não prejudicar o eixo. Dei uma pancada. Ele estava muito travado. Vamos ver se deu o sinal. Olha aí. Tem um ronco. Dá para ver que tem um ronco aqui. Um barulho. Mas esse barulho pode não ser o motor. Esse barulho pode ser na... Talvez pode não ser o rolamento. Pode ser a ferrugem que está na carcaça do motor. E se tiver a ferrugem na carcaça do motor. Entre o motor e o induzido. Ele faz esse barulho. Mas eu vi que comecei a rodar. Olha aqui. Estou ouvindo um barulho aqui. Mas esse barulho aqui na mecânica. Na engrenagem. Que não tem nada a ver. Já deu para ver que o motor aqui está bom. Inclusive vou tirar a correia agora. Olha como ele está girando. É fácil tirar a correia. Olha aqui. Provavelmente. De começo vai ter um pouco de barulho. A tendência é diminuir. É claro que às vezes o barulho aumenta. Se ele aumentar. A gente ainda tem uma chance. Como a gente não danificou a ponta do eixo. A gente pode sacar essa polia com sacador. E trocar o rolamento. Mas é também possível. Não haver necessidade de trocar esse rolamento. Olha aqui pessoal. Rodei um pouco. Já diminuiu o barulho. Essa máquina é uma 15 kg. Não lembro se é LTR 15 ou é LBU. Mas é uma 15 kg de eletrolux. Me parece que ela é uma LT 15 F. É isso aí. LT 15 F. Então pessoal. O motor já tranquilo. Agora. Nós vamos dar uma. Uma geral nela. E botar essa máquina para funcionar. Eu tenho falado com o pessoal aí. Que quer aprender com a gente. A galera que está fazendo o curso. Outros que estão querendo iniciar o curso. Eu tenho falado com o pessoal. Que é uma coisa muito boa. Porque muitas vezes você paga 600, 700 reais. Para consertar uma máquina. Tem estado do Brasil aí que é mais caro ainda. E você muitas vezes gasta aí. Se você sabe fazer. Você gasta 50, 100 reais. E você conserta a sua máquina. Então. Eu acredito que vale muito a pena. Fazer o curso com a gente. Então as pessoas que quiserem. Que entrem em contato aí. Eu sempre deixo o WhatsApp na descrição dos vídeos. Se você quer mesmo fazer o curso. Está facinho. Ou faz o seu comentário. Que geralmente a gente olha e responde. Algumas pessoas. Não consigo responder todo mundo. Porque é muita gente. Então o melhor é que vocês mandem mesmo no WhatsApp. Mas se fizer o comentário aí. Que você quer fazer o curso. A gente passa o WhatsApp. Vocês entrem em contato aí. E podem iniciar. Beleza? Então vocês viram que não houve dificuldade nenhuma. Para a gente tirar. Destravar esse motor. É uma coisa que serve para todos nós. Já volto com vocês aí na sequência. Mostrando mais. Nós vamos tirar essa parte aqui agora. Para ver o que está erroscando aqui. Que ela ainda é possível. Voltar a funcionar com esse motor. Essa coranha. E esse mecanismo. Mas é preciso dar uma olhada aqui. Que está raspando aqui. Essa é difícil tirar. Mas a gente vai dar um jeito. Agora nós temos que tirar. Soltar aqui. Essa porca. Ela é bastante difícil de tirar. Ela é muito bem apertada. E ainda. Ela tem uma bucha. Que é para dar mais aperto. Para não ter o perigo dela cair. Quando a máquina está trabalhando. Que é aquela bucha plástica. Normalmente azul. Que tem na ponta delas aqui. Só que agora. Está pior do que isso. Porque a marizinha. Desceu e ferrou a ponta do parafuso. Então nós vamos ver se conseguiu tirar. Para tirar ela. A forma que a gente fez. Colocar a correia aqui. Porque a correia que dá muito apoio. Ela não tem como você prender essa polia para segurar. Então usando a correia. Se não conseguir ir só com a mão. A gente pega um pano. Um trapo velho aí. E segura aqui. E faz força ali. Tá. Só que na posição que ela está. Tem que fazer força com a mão esquerda. E a mão. No caso. Geralmente a gente trabalha mais usando a mão direita. No meu caso. Então vamos colocar um parafuso. Vamos olhar. Tirar essa porca. Vamos ver. Se vai dar certo aqui. Ela é uma porca. 17. O bom mesmo é bater né. Mas. Nem sempre sai fácil. Olha pessoal. Vamos tentar segurar aqui. Usando a correia. Para dar um pouco mais de segurança. Para não ter perigo de se machucar. Olha aí. Com bastante força. Segurando na correia firme. Deu certo. Tá. Agora já vai. Então a principal coisa. É você ter a correia para apoiar. Porque não tem como colocar um sacador. Não tem uma ferramenta especial. Para prender ela. Assim deu certo. Agora a gente usa a correia. Para segurar. As vezes a pessoa vai fazer isso aqui. A primeira coisa que ele tira é o motor. Daí já fica. Ímpar né. Não tem motor para afirmar. Se torna mais difícil. Pessoal. Isso aqui a gente está mostrando mais. É para a galera aí. Que está fazendo o curso com a gente. Aprendendo. Né. Tem pessoas que tem que aprender tudo no detalhe. Porque há pessoas que não fazem. Não entendem nada de máquina. Tem alguém que fala. Eu sou leigo. Leigo sabe um pouco. Mas tem pessoas que não é nem leigo. Ele não conhece nada de máquina. Então a gente faz esse vídeo aqui. Para explicar. Para ajudar. Para dar mais conhecimento. As pessoas pegam o embalo mais rápido. Aqui ó. Essa é a presilha que tem. No caso dessa aqui é verde. Para ajudar a segurar. Porque essa. Esse plástico ainda mais consistência na rosa. E faz com que ela fique travada. Então é mais difícil de tirar. Agora. Vamos tirar a polia. E vamos ver se sai de uma boa né. Vamos ver se essa polia grande sai. Isso que a gente está mostrando. A gente vai mostrar passo a passo. Mais coisas. Cada vez mais. Cada vídeo mais. Para que as pessoas vai pegando prática. Pegando jeito aí. Olha aqui ó. Saiu fácil. Mas. Esse fácil pode se tornar. Complicado depois. Eu quero que vocês olhem ali ó. A quantidade de ferrugem. Muita ferrugem. Eu vou tentar mostrar mais de perto. Para vocês verem. Olha como que está isso aqui ó. Super enferrujado. Muita ferrugem. Nesses casos a gente vai passar um óleo. Tá. Passar um óleo aí. Escuta aí. Está raspando um pouco aqui. Vou meter um óleo aqui pessoal. Um anticontato. Um antiferrugem. Está aí um óleo. Para nós ver se dá uma melhorada. Porque eu já percebi. Que está tudo raspando aqui. Quando está raspando assim. É complicado. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Tá ok. Na sequência eu volto com mais um vídeo. Muito obrigado enquanto. E vamos aprendendo a desmanchar as máquinas aí pessoal. Para aprender a consertar. Você tem que aprender a desmanchar também. Tá bom. Até o próximo vídeo. Compartilha aí. Se inscreve no canal. E eu agradeço. Muito obrigado. E aí E aí Obrigado.